Bom, vamos lá, gente. A semana começou com o quê? Com a lembrança do primeiro ano dos ataques de 8 de janeiro. Lá em Brasília rolou uma cerimônia, só que bem esvaziada. 14 dos 27 governadores não apareceram, ou seja, a maioria. E as justificativas foram ali as mais diversas, pouco importam, na verdade, né? Quem também não estava lá era o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os vice-presidentes, o Marcos Pereira e o Sóstenes Cavalcante, que, inclusive, disse a CNN que aquilo era uma pantomima. Acho tão feio quando pegam as palavras utilizadas por colegas para se vangloriar. Pois é, uma pantomima. Isso é uma marca registrada do presidente Collor. Pois é, uma pantomima. Usa a frase inteira, né? É, um sonho de uma noite de verão. E já o ministro da Defesa, José Múcio, esse foi. E também convenceu os comandantes militares a participarem da cerimônia, né? Para que não houvesse ali dúvidas com relação ao apoio da caserna à democracia. Longe dali, num story, não foi nenhuma postagem, foi um story nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro homenageou Clériston Pereira da Cunha, chamado por ela na postagem de Patriota Clezão. Clezão era um réu dos ataques e ele morreu depois de um mal súbito no dia 20 de novembro, no presídio da Papuda. Muitos alegam que ele foi preso de forma inadequada. Houve diversos pedidos para que ele fosse libertado por conta de problemas de saúde, mas só depois que ele faleceu e que foram ver todos os pedidos que foram feitos e negados. Mas ficou tarde, né? Ficou tarde, ficou um pouco tarde mesmo. E, pois bem, só que antes da cerimônia que aconteceu no dia 8 de janeiro, dois documentários foram lançados, um da TV Folha e outro da Globo News, que chegou a ir ao ar depois do Big Brother, na quarta-feira, em rede aberta de televisão para todo mundo assistir. E ambos, gente, expõem a gravidade do que aconteceu, que é inegável. De fato, os símbolos fundamentais da democracia foram brutalmente atacados por milhares de pessoas, ensandecidas e apoiada por quem? A gente não sabe, né? Alguém, alguém, organizações, instituições. Inclusive, o homem que foi nomeado interventor na área de segurança pública, ali no meio da crise, o Ricardo Capelli, de quem, inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho. Já, já falaremos sobre ele. O Capelli fala no doc da Folha que, no dia seguinte, ali, dos ataques, o governo estava, abre aspas, perseguindo sempre duas palavras. Firmeza para afastar quem tinha errado e equilíbrio para não confundir o erro de alguns com instituições. Porque, assim, apesar de muitos terem dito, depois, ali, da exibição do documentário, muitos ficaram com a impressão, meu Deus, foi por muito pouco, o golpe quase aconteceu. A mim, a mim, cada um tem a sua opinião, inclusive, aqui na mesa, a impressão de que, apesar da grande bagunça, baderna, desorganização, inclusive, despreparo diante de uma situação surpresa, né? Apesar que não foi tão surpresa assim, mas, assim, todos ali deveriam estar preparados para uma situação surpresa, né? Mas as instituições Lato Senso estavam dispostas a manter a democracia de pé. Inclusive, me chamou muita atenção a fala, sem hesitação nenhuma, do ministro José Múcio, também no documentário da Folha. Ministro da Defesa, né? É, ministro da Defesa, dizendo o seguinte, abre aspas também, todo mundo tem seus fatos e suas fakes e ficam querendo dar veracidade à sua história. Eu tenho absoluta certeza que não houve golpe porque as Forças Armadas não quiseram. Essa é a minha verdade. Ele não, não poupou palavras do tipo, se as Forças Armadas quisessem, tinha acontecido o golpe. Comandado Dormin Loma e que todos eles iriam... Ah, não, isso aí é só... Pode baixar o BG aí, só para não atrapalhar a gente. É só para a gente mostrar umas imagens da seriedade do que aconteceu. Essa frase, ela é impactante, ainda mais vindo, obviamente, do ministro da Defesa. Mas ela também é óbvia, né? Sim. Um ano depois a gente consegue se ver. Não, e assim, basta as Forças Armadas quererem para, de fato, haver um golpe. É isso que ele quis falar, assim, aquela jantarada toda ali, aquilo ali não foi um golpe, ninguém estava armado ali. Só não houve porque as Forças Armadas não quiseram. Então as instituições estão vivas e estão dando força à democracia, é isso que ele quis dizer. Sim. Não vem com essa pataquada, tanto que ele convenceu todo mundo aí na cerimônia e todo mundo foi, entendeu? Que não são os mesmos comandantes que eram no 8 de janeiro, né? Aí vem o outro ponto que o Pedro até estava mencionando, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nessa versão de que depende única e exclusivamente das Forças Armadas quererem para... Acho, inclusive, que o Supremo Tribunal, por mais que caibam críticas à sua atuação, também teve um papel importante na perseguição desses opositores. Bastante. E até certo ponto a mídia, a imprensa, né? De fazer um trabalho quase que de lavagem cerebral contra essa vertente das pessoas que pediam AI-5, das pessoas que pediam intervenção militar. O enforcamento do Xandão em Praça Pública. Foi ou não, Davi? A execução no meio da estrada, mas a... Desculpa, eu esqueci a pergunta, mas... Não, não, não. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a atuação de funcionários públicos. De novo, da mesma forma que da BIM, do governo do Distrito Federal, e isso fica muito evidente, de que você não só houve uma mobilização para diminuir o impacto que essa manifestação teria no dia, mas um esvaziamento das polícias militares, um esvaziamento dos planos de contenção, sobrando quase que exclusivamente para as polícias legislativas da Câmara e do Senado fazer a proteção do Congresso. No documentário eles deixam bem claro assim, a esplanada dos ministérios, a parte do gramado, é tudo responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal. Não tem nada a ver com a União. Inclusive a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, eu quero citar o ex-ministro Raul Jungmann, que deixa claro que governo federal não tem nenhuma relação com segurança pública, mas já já a gente fala disso. Mas o ponto é esse, o governo não podia, a esfera federal não tinha como fazer nenhum cuidado ali daquela região que foi invadida. Aí entraram em ação as polícias dos locais, a polícia do Senado, a polícia... Que obviamente não está preparada para uma invasão do Palácio. E isso me choca. Isso me choca. Isso me choca bastante. Mas é que aqui não tem terremoto, aqui não tem vulcão, aqui tem gente boa, aqui tem muito chão, entendeu? Então havia um despreparo... Nada acontece. Isso, havia um despreparo imenso nesse sentido. Porque a função deles ali é, se pegos de surpresa, você sabe como resolver. Ah, imagine! Mas foi mais uma falha de inteligência, de informação, do que necessariamente... Porque eles tinham equipamento, eles tinham... Mas é louco, né? Porque estava tudo muito claro que ia acontecer, assim. É, não foi falha de... Foi falha talvez de repassar a informação, mas a informação está boa. Ou então também em algum nível de... Da mesma maneira como aconteceu em Israel no 7 de outubro, de você receber os alertas... A notificação e a chave de ser menor. Não vai ser tão grave. Eles não têm condição de fazer isso, eles não têm condição. Mas ainda assim, vamos supor que fosse de fato algo não relacionado à inteligência. Fosse de fato algo surpresa. A polícia ali tinha que estar preparada. Tinha que estar preparada, de fato. Tinha que reagir. É, não, é... Assim, a gente... Eu falei sobre Câmara e Senado, mas são os dois únicos órgãos que realmente tinham polícia e que conseguiram repelir de alguma forma o ataque ao plenário. Mas assim, o Executivo não tinha polícia própria. Como que o Palácio do Planalto... O STF não tinha polícia própria. Não tinha nem os dragões da independência para lutar de sabre contra os manifestantes. Ali era a responsabilidade do GSI. Já pensou que sonho, desculpa. Aquela rampa ali do Planalto e os dragões da independência jogando gente. Onde a professora Helena subiu com o elenco do carrossel. Gabriel, você imagina a cena do 300, já. Juvendo patriota. Exatamente essa referência. Aquela cena do 300. Juvendo patriota ali no espelho d'água do Palácio do Planalto. Mas aí o que que acontece? Ninguém estava preparado, estava todo mundo de férias. Isso. Era uma época inconveniente. E olha, a equipe era nova. A equipe era nova, exato. E posso te dizer, a principal justificativa dada ali é, aconteceu a posse e tinha dado tudo certo. Ah, então relaxa. Então relaxa. Como diz a futura vice-prefeita de São Paulo, relaxa e gosta. Relaxa e gosta, exatamente. Está tudo certo. Está tudo calmo. Eu queria só fazer uma, me explicar melhor, você falou o negócio das Forças Armadas. Eu concordo com o que você disse, acho que não é só a decisão das Forças Armadas, mas a última palavra acaba sendo sempre deles. Se todo o resto quiser um golpe de Estado e a caserna não. Exatamente. Não, de fato. E isso também nas declarações, nos comentários, fica bastante evidente. De que havia apoio de alguns generais a essa tentativa de golpe. Quando, depois do 8 de janeiro, que a polícia não consegue prender todo mundo no ato, na Praça dos Mistérios, na Praça dos Três Poderes, e a polícia vai... Com os acampamentos, né? Os manifestantes, eles retornam ao acampamento. E aí forma-se uma fileira, um cordão de isolamento do exército. Poxa vida. Contra as pessoas de fora, e não as que estavam no acampamento. É, o pessoal estava passando pelo lado. Quem não podia entrar era a polícia militar. E aí o comentário, a narração do secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, falando que ele tinha ordens pra entrar, pra prender todo mundo. Que o ministro da Justiça tinha dito, olha, tá todo mundo em ato flagrante. Então, pode... O irmão não tem na terra de... De godar. De godar. Não é mata todo mundo, mas é prende todo mundo. Prende todo mundo, prende. E que há uma resposta do exército falando, depois em reuniões das ameaças veladas de o senhor tava pretendendo entrar aqui sem a minha autorização. Quem falou isso foi o tal do general Arruda. É... É bem tal do general Arruda mesmo. Me desculpa, mas... A partir de que momento que a polícia militar precisa de autorização pra prender gente em ato flagrante? Tudo bem, a zona militar... Ainda mais a partir de uma orientação do Ministério da Justiça, né? É... Não, e tinha autorização já do... Inclusive do STF. Do STF, do Supremo. Mas, interessante, né? Eu não assisti o documentário todo da Folha, assisti o da Globo News, mas voltando só a parte do despreparo deles, da polícia, não saber o que fazer lá dentro, quando o Capelli vai na frente e dá ordem nos soldados, é apenas uma pessoa desconhecida de terno que fala assim, vai pra lá. É o terno. Eles obedecem, eles não têm um... Exato, não é uma figura política que o cara vai reconhecer, não, o fulano é reconhecido... Não, o cara sai de dentro de terno e deu uma ordem pros soldados e eles obedeceram. Por isso que é perigoso colocar terno em fudido, né? É uma frase. Porque é um poder que você dá pro cara. É, mas no dia ficou muito evidente. Não, e ele tinha o papel assinado pra apresentar, se tivesse um problema. Mas é sensacional isso. O presidente Lula assinou aqui, ó. É o bilhete da mãe agora, que você leva pra escola, falando de... Tia, a minha mãe deixou eu vir assim. E a gente tem que comentar, claro, o poder de Janja. Ah, isso sim. E o poder de Janja, e a questão da tal da GLO. Eu vou ficar quieto nesse momento, que é pra não correr em crime. Tá bom. Mas é assim, o documentário é Dinho, de Araraquara, e o presidente Lula deixam claro que o Janja salvou a democracia brasileira. Um beijo. Foi ela quem bateu o pé e não arredou nenhum centímetro, porque a teoria dos manifestantes era de que com essa bagunça, com essa baderna, o governo seria obrigado a decretar uma... GLO. Uma operação de garantia da lei da ordem, GLO. E com isso, fazer... e passar a parte do poder sobre a segurança pública pra um poder militar. Pros tantos militares, a Força Nacional, pra alguns generais. E isso seria um estopim de uma... de um golpe. Seria assim que funcionaria. Isso, eles estão tomando conta agora. Versão que até parece plausível, porque durante muito... um certo tempo do dia 8, quando o exército tá fazendo a proteção, parece que eles estão realmente tentando correr contra o tempo, vencer o relógio, pra que essa ordem fosse decretada. Mas sabe o que eu achei engraçado? Mas como que a Janja sabia disso? Então, porque ela tava ouvindo tudo na sala do G. Dias. Não, não, não. Como que ela sabia que a ideia era convocar a GLO? Pra que a GLO fosse utilizar? Ela não sabia disso, mas ela não queria passar. Isso. Ela raciocinou. Posso conjecturar? Pode. Ou a resistência latiu pra ela, ela conversou com a resistência. Deve ser a única naquela sala que tem acesso ao Twitter. Usa mal? Tem uma senha 12345, que é facilmente... Ah, ela lê o GLO, não. O baile da Selma, né? É, GLO, não, ela falou. Só porque o G. Dias tava botando pressãozinha do Macargo. E por que ela tava lá? Por que, então? Eles foram fazer uma visita por causa das enchentes em Araraquara. Isso, aí a sala era acompanhando o presidente. Mas por que ela não tava na outra sala enquanto o presidente resolveu a crise nacional? Porque ela tava entrando e saindo, ela tava informando, ela tava vendo as notícias. Mas, assim, isso é uma questão, de fato, o Gabriel tem razão. Por que a primeira-dama não tem mandato? Não tem mandato! Calma! Ela não foi eleita pra cargo. Calma, mas deixa eu só dar continuidade aqui. Aí, calma, calma. Torcedores! Torcedores. Aí, o que que acontece? Janja pega, fala, não vai ter GLO. Mas G. Dias tava insistindo, tem que ter GLO. Não só o G. Dias, deixa eu entender que ele era o principal. Mas que havia conselheiros do lado do governo. Falando, é melhor. Melhor voltar a GLO. Aí, o que que o Lula fez? Porque o Lula escuta a Janja aqui. Escuta o outro aqui. Aí, ele começou a ligar pra um monte de ministro. Começou a ligar pra um monte de gente. Começou a ligar pro ministro do STF. Começou a ligar pra galera. Aí... E o Lira só aqui, ó. Ah, tô ocupado. Não tava... Modo avião. Não, não. O Cruzeiro do Neymar. Modo avião. Não, ele tava na praia. Ele tava na praia, achando que ele tava em Paris, falou, tal, aquela coisa toda. Aí, ele se consultando, tal. Aí, ele falou assim, opa, mas dá pra decretar GLO só na segurança? Aí, o Dino falou, dá. Só na segurança dá. Aí, ó. Então, é isso, garoto. É isso aí que nós vamos fazer? Mas aí, intervenção. Mas aí, via uma intervenção civil e não necessariamente uma operação que envolveria os militares. Sim, mas assim... Sim? Por isso que ele falou que foi montada uma mini coisa de guerra. Mas assim, me choca... É, eu acho que a conclusão é que o 8 de janeiro foi, de fato, uma tentativa golpista, inegável. Foi. Estruturada, de certa maneira. Paga. Paga. O problema é que os peões não tinham um coeficiente intelectual muito elevado. Porque eu aprendi que eu não posso mais chamar ninguém de burro. E fizeram uma cópia de um golpe nos Estados Unidos que também fracassou. Que também deu errado. Nada como o poder do exemplo. Porque, só que, a gente não pode ignorar todos os erros também institucionais que levaram a isso, né? As omissões, e não só as omissões, aparentemente as introsões também. Sim, o próprio Capelli, ele narra a resistência do comando da polícia militar em obedecer ordens. Isso é uma loucura, né? Resistência do comando da polícia. É, a gente tá na mão de quem no fim do dia? Você tem esse indício. E tem essa sensação que dá. A minuta do golpe na casa do Anderson Topes. Na casa do ministro, cara! Do secretário de Segurança Pública do DF. Você teve, enfim, uma série de indícios de pessoas que, querendo ou não, estavam em maior ou menor grau envolvidas nessa tentativa de subversão da ordem pública. Aí, tinha uma galera ali que tava virada no daime, né? Tava, total. Gente, eles iam matar o policial. Eles iam matar o policial. Aí, teve aquela tia que fez cocô na sala nobre do Supremo. É isso. O relógio que quebraram, gente. Do que nós tão falando, entendeu? E com apoio de gente importante. Apoio de gente importante. A edição do documentário da Folha faz uma coisa brilhante. Que é... Um dos generais fala que não podia entrar no acampamento porque tinha parente e esposa de gente importante. E aí, na sequência, eles cortam pra um vídeo da mulher, da esposa do general Vilas Boas. Falando. Eu sou a esposa do general Vilas Boas e eu tô aqui no acampamento, entendeu? Mostrando que, de fato, a gente aqui no Revolhoso, a gente não tem, às vezes, a maioria das vezes parente aqui assistindo? Tem. Você chama, a família, pra ir lá no acampamento, acompanhar. Vai lá, vê o que eu vou fazer amanhã. Mas olha como eles são, todos pilantras e instrumentalizadores de gente simples e inocente. Essa demônia mora em Brasília. Ela tem casa, ela não tinha que dormir no acampamento. Não, provavelmente ela não dormiu nessa. Exatamente. Então, as pessoas... Porque eu vi um relato, uma matéria, não vou lembrar agora se era da BBC, mas de um veículo gringo, sobre as condições desses acampamentos. As pessoas, elas faziam suas necessidades básicas em sacos de lixo. Entendeu? Então, ninguém tomava banho, a comida apodrecendo. Era uma condição sub-humana. E aí vai a dondoca, mulher do general ministro, passar algumas horas ali. E isso? A gente esteve aqui em São Paulo, na frente da Lespa, inclusive, que faz vizinha de muro de um quartel. É verdade. Também havia um acampamento ali, mas lá, pelo menos, eu lembro de ter visto o banheiro químico. É que em São Paulo a parada é sempre mais organizada. Eu não sei se era para os frequentadores do Ibirapuera, que era para o pessoal ali que vai fazer uma caminhada. Mas, pelo menos, ali tinha churrasco, tinha uma estrutura diferenciada. Eu acho só que a gente tem que sempre lembrar que das condenações que já foram feitas, a maior parte é em cima dessa galera louca que foi lá quebrar coisa aqui e acolá. 17 anos é a maior pena até agora, não foi? Exatamente. 30 condenados, se não me engano, mais de 1.700 réus, salvo engano. E a Operação Lesa Pátria já deve estar na sua 20ª edição. 20ª edição. 20ª edição. 20ª edição. E seguimos sem saber quem bancou. Eu posso só, enfim, antes da gente seguir para o próximo assunto, eu quero quebrar o meu recorde de irritar o Gabriel mais cedo. E hoje ele ainda não conseguiu. Vamos lá. Mas talvez agora venha. Você viu o comunicado que a oposição fez em repúdio ao ato do 8 de janeiro? Não tive o prazer. Não vi. A oposição, composta principalmente por políticos e... No Congresso. Por políticos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, fez um... Escreveu um documento condenando justamente a atuação do Congresso. do governo nesse dia, falando que, enfim, participamos do esforço por uma investigação parlamentar profunda e independente sobre os atos, inclusive as omissões flagrantes de autoridades do governo do presidente Lula. Foram vocês. Não estou entendendo. Foram vocês que apoiaram a gente. Ele está criticando a omissão, não a ação. É isso. Está confundindo. Eu tentei dar um tiro na tua cabeça, tu olhou para a esquerda e não para a direita. Eita, vou te denunciar. Ai, gente, mas... Ai, chega de 8 de janeiro. Olha, mas é só... É assim, vejam tudo e tenham, meus amores. Aqui a gente quer ensinar vocês o seguinte. Tenham, assim, uma mente crítica. Façam perguntas. Principalmente. Questionem, reflitam. Façam o que a gente está fazendo aqui. Importante consumir, né? Todo tipo possível de informação. Mas sempre lembrando que você é um ser pensante. O seu cérebro é uma máquina formidável. Os seus antepassados chuparam muito tutano para tu conseguir pensar do jeito que tu pensa hoje. Então, não absorve e costa. Entendeu? Isso. Pensa um pouquinho. Pensamento crítico. Cria a sua opinião. Isso. Gostamos muito. Cria a sua opinião.